Pensa neste problema da vida real para estimar a população de uma cidade nos anos vindores. Um dos funcionários da Câmara Municipal recolheu dados acerca da população em anos anteriores e fez esta tabela. Temos aqui os anos. Começa em 1950 e vai aumentando de 10 em 10. E temos também a população da cidade em cada um desses anos. A Câmara Municipal quer estimar a população para 2015, 2018 e 2020. Para isso, teremos de usar o raciocínio indutivo ou dedutivo. Antes de respondermos, vamos pensar no que significam as expressões raciocínio dedutivo e raciocínio indutivo. O raciocínio indutivo pressupõe procurar um padrão. Consiste em procurar um padrão e depois generalizá-lo. Imaginemos que extrapolamos a informação que temos, generalizá-lo. O raciocínio dedutivo consiste em pegar num conjunto de dados ou de factos e usá-los para deduzir outros factos que serão necessariamente verdadeiros. Quando generalizamos, não temos de ter a certeza de que o padrão se manterá. Assumimos que sim, mas não sabemos ao certo. No caso do raciocínio dedutivo, sabemos que sim. Começamos com factos e deduzimos outros factos a partir daí. Outros factos que sabemos serem verdadeiros. Sabendo que a Câmara Municipal quer estimar, isto já é uma espécie de pista. Não se ficará a saber a população exata para 2015, 2018, 2020. Ao estimar a população para estes anos, estes anos são no futuro. Não se sabe qual será a população nesses anos. Na melhor das hipóteses, podemos olhar para este padrão de crescimento e ver qual é a porcentagem de crescimento em cada 10 anos. Ou mesmo qual é o crescimento absoluto em cada 10 anos. E talvez se consiga generalizar este padrão para 2015, 2018 e 2020. Vamos ter de procurar um padrão de crescimento ao longo deste período de 60 anos e generalizar para estes anos. Então, teremos de usar um raciocínio indutivo. O raciocínio indutivo.